E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como que você pode fazer levadas ou brincar dentro de músicas de celebração, músicas agitadas, mas eu sei que é um vilão de muita galera aí, então bora pra aula de hoje. Então referência é Ré Maior, eu peguei aquela música Sorte de Bênçãos, ou Toda Sorte de Bênçãos, do Trazendo a Arca, tá? Os acordes são bem simples, são três acordes, Ré Maior, Lá Maior, Sol Maior, a primeira parte, tá? Então assim, bem simples, mas como diz, cara, música de celebração e música agitada tem o compasso mais acelerado e agitado, então você vai ter que tocar mais rápido. Você tem dificuldade nisso? Cara, o conselho que eu te dou, toque lento e vá acelerando gradativamente até você ter isso aí na mão, não é um bicho de sete cabeças. Thales, a velocidade da música é... Thales, como é que eu chego nesse resultado? Cara, lento? Vai acelerando gradativamente, eu quero passar isso aqui pra vocês, tá? Então você vai tocar a música agitada. Primeiro que você precisa ter é os acordes definidos na mão. Você precisa ter na mão o shape que você vai fazer e encadear essas inversões. Lembra? Cara, a música é mais agitada, é mais acelerada. Você precisa ter as inversões na mão. Um exemplo, aqui o Ré, eu fiz aqui na segunda inversão. Olha que interessante. Ré, opa, Lá, Ré e Fá sustenido. O que eu posso fazer aqui depois na mão direita? O Lá na fundamental. Olha o saltinho que eu dou. Não existe isso aqui, ó. É muito longe. Então o risco de eu perder o tempo, o time, é muito maior. Então deixa encadeados os acordes na mão direita. Então, ó, a segunda inversão. De Ré, Lá, Ré, Fá sustenido. No Lá, que é o segundo acorde, eu fiz a fundamental. Lá, Dó sustenido, Mi. E o Sol, eu posso fazer na fundamental também, ó. Sol, Si, Ré. Então, já fica na mão. Se eu fizesse tudo na fundamental, ó, eu ia ter que dar um salto. Então, eu já encadio aqui o Ré junto com o Lá e o Sol. E depois, pra voltar no Ré, ó, cara, tá do lado, ó. Segunda inversão de Ré, fundamental de Lá, fundamental do Sol. Então, pega as inversões e faz esse encadeamento. Tales, questão do baixo. Questão do baixo, você vai explorar pouco de acordo com o contexto. Porque, cara, vamos ver o que o baixista vai fazer. Às vezes você vai invadir muito espaço do baixo. Você vê que eu brinquei bastante com o baixo aqui, ó. Porque aqui eu não tô, não tem baixista, cara. Eu não tô roubando o espaço de ninguém. Mas toma muito cuidado. Mas, tradicionalmente, cara, você pode despoluir e fazer algo simples. Por exemplo, um shape híbrido. E a mesma regra pra inversão, caso você for tocar com a banda completa, baixo, batera, bateria, você pode brincar com a inversão. Então, por exemplo, pode fazer um Ré com baixo em Fá-stenido, ó. Fá-stenido e Ré. Pra fazer o Lá. Lá e Mi. Pra fazer o Sol. Sol e Ré. Depois o Alto. Um, dois, três, quatro. Então, é o seguinte. Você vê que você pode encadear também a mão esquerda. Porque quanto mais você evitar saltos, melhor. Se for num contexto que não tem abaixo, aí sim, cara. Pode fazer o 1, 5, 8, o oitavá com o salto. Só toma cuidado com a velocidade e se concentra aí pra não acabar tocando a nota errada. Tipo. Olha lá, já tocou a nota errada. Então, toma cuidado com o salto pra não se embananar. Tenha o shape definido. É isso. Tenha shape definido. A música não tá lenta pra você falar. Ah, peraí. Acho que eu vou escolher a segunda inversão. Cara, não dá tempo. É muito rápido. Onde eu for a tua benção, me seguirá. Então, não para, cara. O compasso é mais rápido. Agora, a música é mais tranquila. Em teus braços. Ah, acho que eu vou fazer a primeira inversão. Então, dá tempo de você raciocinar. Música rápida. Não dá. É uma paulada. Então, a primeira dica que eu dou. Brinca com o encadeamento, tanto na mão direita, quanto na mão esquerda. Mas o contexto que manda pra mão esquerda, caso você estiver com baixista ou não. Tranquilo? Segunda dica que eu quero dar pra vocês, pra tocar músicas agitadas. Use e abuse da escala. Cara, escala de reta na mão. Ré, mi, fá, senido, sol, lá, si, tá, senido, ré. Brinca com a escala. Cria movimento dentro da música. Então, você tem essa opção. Uma sacada que eu gosto bastante de usar é explorar o agudo, tá? Explora o agudo, cara. Violão tá fazendo a condução. Tic, 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 tic. Você tem essa liberdade pra brincar, cara. Explorar com a escala. Brinca com as frases mesmo. Essa frase aqui é a mesma. Já passei muito no canal, que a gente pega a terça, segunda e o primeiro grau. Então, fá sustenido, mi, ré. Passo aqui o dedo 3. Dó sustenido, si, lá. Cara, agora eu passo o dedo 3 e vou embora de novo. Fá sustenido, mi, ré. Dó sustenido, si, lá. Eu só pulo o quarto grau da escala. Então, só vou descendo. Quero subir. Mesma coisa. Então, assim, você cria desenhos e, cara, explora a escala. Explora a escala e vai embora, vai pra cima. A terceira dica que é muito interessante. Ah, e uma coisa sobre a escala. Você vê que você pode tocar ela lenta, né? Mas não fica legal. Você pode tocar em algum momento, mas não fica legal. Cara, como o compasso é mais acelerado, as frases, as aplicações serão mais aceleradas. Então, toma cuidado com o time, tá? Pra você não acabar passando ou não acabar ficando muito lento. Desacelerei já. E a terceira dica que eu quero dar é fazer o que eu tô fazendo aqui. Brincar com os acordes. Brincar com os acordes mesmo assim. No nível absurdo. E aí você pode mesclar inversão com as suas levadas. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó. O ré na segunda inversão. Depois eu brinco com uma pujatura, cara, com referência na primeira inversão, ó. Da segunda pra terça, ó. Ré. Olha esse movimento, que legal. Ré. Na segunda inversão, que é Lá. Ré. Fá, senido. Ainda no mesmo compasso, eu faço um ré. Só que na fundamental aqui, ó. Com uma pujatura da segunda, que é o Mi, pro Fá, senido. Isso segurando o Lá, ó. Então, ó. E agora eu vou pro Lá. Com essa pujatura. A mesma coisa que eu fiz no Ré, joguei o shape pro Lá. Segunda e quinta. Que escorrega uma pujatura pra terça. Mesma coisa pro Sol. Ó. Segunda de Sol. Com a quinta. A pujatura pra terça. Então, ó. Só que você vê que é uma combinação de dois, né. Pelo menos nesse contexto aqui. Eu tenho um acorde. E um acorde com a pujatura. Vou fazer a mesma coisa no Lá. Um acorde. E um acorde com a pujatura. Só que aqui eu posso inverter, né. Fazer a pujatura. Depois o acorde. Posso até acender a fundamental mesmo. Então, ó. Olha como é que eu sou encorpado a vida, ó. Acorde. Acorde com a pujatura. Agora eu inverto. A pujatura. Acorde. Agora o shape com a pujatura. E aí, ao invés de fazer um acorde. Que seria a pujatura e acorde. Eu faço a pujatura. E venho descendo o RPG na escala. Começo da vida, cara. Então você vê que é um conjunto. De várias técnicas aplicadas. Aqui eu tô brincando com a levada. Inversão. A pujatura. Cara, eu... E eu inverto esses raciocínios. Tá. Se eu fizer aqui acorde e a pujatura. Aqui eu vou fazer a pujatura. E acorde. Agora eu posso fazer a pujatura e arpejo. Então você pode ir mesclando tudo isso. Eu vou tocar uma vez lento. Depois rápido. Eu quero que você foque bastante na minha mão direita, tá. Lembre que a mão esquerda geralmente é o contexto, tá. Você só imagina que aqui é um baixo. Então, você viu que eu fiz aqui dois coros, né? Com os mesmos acordes. Só que uma do Sol eu fiz descendente com desenho pulando a corda. Em outra eu fiz apenas a escala de Ré mesmo. Cruzando, ó. Subindo, ascendente. Vamos aplicar isso dentro da música agora? Com dois coros. Aqui eu tô fazendo sem a pujatura, né? Sempre importante a resolução. Você viu que eu vim subir na escala. E eu fiz questão de... Não importa onde você vai. Você precisa resolver legal. Se eu sei que deu tempo aqui do Ré, ó. Preciso cair numa resolução legal pro Ré. Faço asteríada. Faz parte da tríade. Vai soar legal. Se eu acabasse no Sol, por exemplo. Ih, então o Thales errou. Então, assim, toma cuidado com a resolução. É muito interessante você brincar com isso. Lembra, cara. Só de você mudar um detalhe. Quando a música é de celebração e agitada. Já fica interessante. Então, exemplo. Eu tenho esse desenho aqui descendente. Se eu fazer ele ascendente. Eu já tenho uma sonoridade. Se eu mudar o início, em vez de começar no Ré, começar no Lá. Já tem uma outra sonoridade. Se eu começar em Faço Sustenido. Já tem um outro efeito. Então, assim, explora. Seja criativo. Brinca. Essa sacada de realmente bater. Essa gangorra que a gente faz, né? Você vê que raramente eu vou tocar as duas mãos juntas, né? Então, assim. Você pode criar combinações, exemplo. Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Direita. Direita. Ó. Esse aqui é um tempo para outro vídeo. Brincar com essa ideia da sobreposição dos acordes. Um grau acima, um grau abaixo. Você consegue criar também uma outra sonoridade. Cara, mas são essas algumas dicas que eu queria passar para vocês. Tá? Curtiu o vídeo de hoje? Deixa muito like, né? Escreve o canal. Se inscreve aí. Vídeo todo santo dia para vocês. E primeiro link na descrição. Vagas disponíveis para o nosso pack, tá? Acho que são apenas 10 vagas disponíveis. Para mais informações. Dá uma olhada aqui. Completinho. Cinco módulos para você tocar na igreja. Ritmos. Você pode brincar com... Tirar músicas de ouvido. Conteúdo básico, cara. Brincar. Timbrar. Você quer aprender a timbrar? Tá completasso esse pack. E é ideal para você que quer melhorar suas performances dentro da igreja. Tudo isso aqui que eu estou falando, a gente fala mais especificamente dentro do módulo exclusivo do módulo 3 para você, tá? Curtiu o vídeo de hoje? Deixa like. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau. Mat